Na quebrada a vida dura, sem chance de sonhar O moleque cresceu, vendo a mãe chorar Pai ausente, sempre no bar A esperança se perdeu, não tinha onde se agarrar Na escola só apanhava, ninguém pra apoiar Na rua a violência era o jeito de se expressar Sem grana, sem futuro, sem um lar pra chamar A revolta cresceu, começou a planejar O tempo passou, a raiva se aumentou O vazio no peito, a dor que nunca cessou Um dia a briga estourou, o limite chegou Na cabeça a ideia, o crime se formou Pegou uma arma do pai que sempre escondia Naquele momento a mente já não refletia Entrou no quarto, a mãe dormia O disparo ecoou, a tragédia se consumia O pai ouviu, correu pra ver Mas o filho já não tinha nada a perder Outro tiro, mais um corpo a cair A dor e o desespero difícil de medir A polícia chegou, o cenário era cruel O garoto algemado, o olhar vazio sem papel Na delegacia a história se revelou Um jovem perdido que a vida abandonou Na cela o silêncio, a mente a vagar Pensando no passado, no que poderia mudar Mas o tempo não volta, a culpa pesar O futuro incerto, difícil de encarar A mídia noticiou, o povo a julgar Mas ninguém viu o sofrimento que levou a matar Breaking news and the silent screams A shadow home torn at the seams In the shadows, truth unfolds A young heart lost the story told me Breaking news and the silent screams A shadow home torn at the seams In the shadows, truth unfolds A young heart lost the story told me